A nova princesa da Disney é uma cópia da Isabela Madrigal? Alguns dias atrás, aconteceu a D23, uma exposição oficial da Disney para divulgar tudo o que está rolando no seu multiverso cinematográfico, e isso inclui atualizações de seus próximos lançamentos. Na parte dos desenhos, eles compartilharam algumas atualizações dos filmes Mundo Estranho e Elemental que já tinham sido divulgados anteriormente, e também aproveitaram para divulgar suas novas produções, dentre elas, Divertidamente 2, Hélio, e o filme que apresentará a nova princesa da Disney, Wish ou Desejo. Mas não se apeguem a essa tradução, porque provavelmente o título desse filme deve ser alterado para algo bem diferente, como foi o caso de Coco, que foi adaptado para Viva, A Vida é uma Festa. Wish será um filme especial comemorativo que vai homenagear os 100 anos da Walt Disney Animation, e vai responder a seguinte pergunta, como surgiu a estrela para a qual tantos personagens fazem seus pedidos? Se você não faz ideia de qual estrela é essa, calma que eu te conto. Ela aparece na grande maioria dos filmes da Disney, bem na cena de introdução, sempre no céu estrelado de um castelo que representa o logo dos estúdios. Mas um pouco além disso, essa é a mesma estrela para a qual a Tiana de A Princesa e o Sapo perde seu restaurante, e é a mesma pela qual seu amigo Vagalume dá o nome de Evangeline, e sonha ficar ao seu lado para sempre. No final do filme, os dois têm seus sonhos realizados. Tiana consegue compartilhar sua comida, já Rey acaba sendo assassinado pelo vilão. Mas depois que todos os seus amigos lamentam sua partida e se despedem dele por uma última vez, o Vagalume surge como uma nova estrela no céu, tão brilhante quanto sua amada Evangeline. Já no filme Pinóquio, a estrela dos desejos realiza o sonho de Gepetto, enviando a doce e meiga fada azul que dá vida ao boneco Pinóquio, e mais tarde o transforma em um menino de verdade. Quer mais um exemplo? O sonho de Cinderela de ir ao baile e dançar a noite toda é atendido por sua fada madrinha, que surge deixando os mesmos rastros brilhantes, e tem até quem acredite que ela e a fada azul sejam a mesma pessoa. A sinopse de Wish diz, Asha é uma heroína de 17 anos que é determinada, incrivelmente inteligente e otimista, uma líder pespicaz em formação que vê a escuridão que os outros não veem. Ela está navegando no reino dos desejos, onde eles podem literalmente se tornar realidade. Asha faz um apelo apaixonado às estrelas, desejando orientação e ajuda, e com isso acaba atraindo uma estrela real do céu. Esse resumo é um tanto quanto confuso, porque ele não deixa claro onde exatamente a história vai se passar. Será num reino mágico escondido do resto do mundo, como é o caso da floresta de Ato'Hallon em Frozen 2? Seria numa outra dimensão onde vivem apenas seres mágicos que compartilham o mesmo céu que os humanos? Porém, lá as estrelinhas ganham vida? Ou a Asha mora na própria estrela dos desejos, assim como o Peter Pan que vive na Terra do Nunca e também é uma estrela? De um jeito ou de outro, tudo indica que a Asha vai ter as respostas que procura nessa aventura que vai girar em torno da estrelinha caída. Falando agora de artes conceituais, a Disney já revelou o visual da nova princesa? A Asha aparece usando vestido em tons de roxo e lilás. Ela te lembra alguém? A primeira impressão que tive logo quando vi a personagem pela primeira vez, e que muita gente teve também, lembrou logo da Isabela de Encanto. Não dá pra ignorar a semelhança entre as duas. Será que rolou inspiração ou é pura coincidência? A única diferença entre as duas é que uma tem cabelo liso e a outra usa trançado. Outra coisa que não dá pra deixar de notar é que esse vestido parece feito de um tecido mais confortável, quase como se fosse uma roupa de dormir. E se olharem mais de perto, vão notar que ela carrega o que parece ser um saquinho do lado da cintura, o que provavelmente é a areia do sono. Uma referência à lenda do Sandman, o rei do mundo dos sonhos que visita as pessoas enquanto dormem e as faz sonhar colocando areia em seus olhos. Mas que aqui poderia ser apenas uma combinação especial do pózinho de fada que é produzido no reino da Tinkerbell. Também foi divulgada a arte conceitual da Estrelinha Caída que ajudará a Asha em seu pedido e provavelmente vai ajudá-la nisso se tornando um problema que a garota vai precisar resolver sozinha. Quer dizer, não completamente sozinha porque ela terá um companheiro chamado Valentino, um bode que tem o grande sonho de aprender a conversar e se comunicar. O musical Wish será no formato de animação aquarela, aquele estilo que mistura 2D com 3D, similar aos gráficos de Homem-Aranha no Aranhaverso e Arcane. E algumas pequenas cenas e cenários já foram até revelados no painel, enquanto a atriz Ariana DeBose, que fará a voz de Asha, se apresentava cantando uma das músicas desse longa-metragem intitulada More of Us ou Mais para Nós. Wish estreia em 22 de novembro de 2023, mas assim que os trailers saírem, podem apostar que eu volto para falar mais desse desenho. Mas e aí, ficou curioso para as conexões entre os filmes do universo Disney que poderão ser criadas em Wish? Então já deixa aquele like e comenta quais as suas próprias teorias. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Aqui é Mia se despedindo. Fui!